E a polícia rodoviária fez duas apreensões de cigarro de origem estrangeira no Oeste Paulista. Na rodovia Raposo Tavares, em Prudente, um motorista foi abordado depois de desobedecer uma ordem para parar em uma fiscalização. No carro estavam 10 mil maços de cigarros. A outra apreensão foi numa estrada vicinal de Anhumas. Um homem de 39 anos foi preso em flagrante com 75 mil maços de cigarro. A carga estava escondida entre caixas vazias de um caminhão. Os motoristas dos dois veículos foram levados para a delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente e agora vão responder por contrabando.